Vamos falar de coisa boa? Tem novidade chegando, dois super-heróis! É! O Paulo era o preto e o... E o... Spider... Spider-Pens! 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 Aê! Os nossos super-heróis! Bem-vindo! É... Ué, e aí, como é que vocês estão? Bem, mas vamos começar lá? Vamos! Eu vou pintar, eu vou pintar Pajô e Castanha acabou de chegar Eu vou pintar, eu vou pintar Pajô e Castanha acabou de chegar Vamos lá! Boa noite a todos, Siqueira, meu querido Todos do elenco, todos que estão em casa Estamos vestidos assim para homenagear já o... O Dia das Crianças! Aê, legal! Achação! Muito legal a ideia! O Pai do Maior Micão, mas é com todo prazer Para as nossas crianças, né? Já aproveitar e mandar um abraço para vocês As nossas crianças que fazem parte São filhos dos pais da nossa loja da Casa Vem-se e Tinta Todos que estão nos assistindo Que Deus abençoe a vocês Que tenham uma semana maravilhosa até a quarta-feira Vamos começar o texto Vamos, vamos, vamos Vá, vá, vá Vá, meu filho, vá 15% Olha aí Na semana das crianças Tá vendo aí? Agora vamos tirar aqui Olha quem era Olha aqui Não tô respirando direito Mas olha quem era E olha quem era Ninguém dizia que era ele O pau é azul, o pau é vermelho e saiu o pau é preto Não é? Vamos lá Conta duas, vamos lá Se você quiser bater uma foto com o meu amigo Pau é preto Pau é preto Pau é preto Pau é preto Pode ir na loja da Compensa Que nós vamos estar lá com 15% de promoção Querido papai Nós temos todas as marcas da linha Souvenir Para você dar de presente para a sua criança Ela vai ter o seu quarto, a sua sala O seu lugar todinho novo no dia das crianças Isso é presente É um presente para a família E você vai lá com a sua criança E a BMC ainda tem um presente para dar para você, neném Então, garotinho, garotinha Você que está ouvindo Papai, eu quero meu quarto novo Eu quero meu quarto pintado Eu quero minha sala Então aqui a BMC traz para você a novidade da Souvenir De todas as marcas No dia das crianças É um presente muito top Não ouvir de mim não É um presente muito top lá Para dar qualquer criança que chegar na nossa loja Você não dá assim? A gente não chega Não enxerga isso aqui Não, não É, seria uma ótima ideia Não dá para enxergar O importante é saber que você aí nas nossas lojas Você vai comprar qualquer um desses acabamentos A 15% de desconto Somente na casa de BMS Casa de tintas Tóxico, demais Primeira loja Lá na Cachoeirinha Ali próximo do Hospital Militar Com o nosso amigo Doutor Brocha Segunda loja Altaz Mirim Com o nosso amigo Escovinha Terceira loja Lá na Estrada do Manoa Com a nossa querida Brenda A quarta loja É a loja do Caju O Brasil Sentindo ponta negra Aqui está a loja do amigo Castanha Lá na Estrada dos Franceses Vem próximo da Upa da Alvorada E o WhatsApp Para as pessoas pedirem Fazendo os seus pedidos 3627-7200 A BMC manda entregar no barco Para chegar na sua cidade Ligue Ligue E vocês vão ficar assim o mês inteiro Lá Vem um recado Pessoal Vá até onde nossas lojas Leve os seus filhos Eu sou pobre preto Ué? Ah, é Ele ia dizer Gente, vou revelar Leve os seus filhos Tá? É Além de você comprar essas tintas Numa ótima promoção Nas Casas Vem Ser Tinta O seu filho Vai encontrar O Homem Alenha lá E o O Homem Alenha tá lá E o seu filho vai ganhar Uma lembrança incrível Que a gente vai dar Um presente muito bom Tá vendo aí? Em qualquer loja Você vai comprar Super desconto Essas tintas 15% Apenas Nas Casas Vem Ser Tinta E você vai ganhar O seu filho vai ganhar Um super brilho bacana Muito bem E os nossos super heróis Saem Eu vou voar Eu vou voar Caju em castanha Acabou de falar Vai, vai Eu vou voar Eu vou voar Caju em castanha Acabou de falar Muito bom Sensacional Um homem foi preso Revolver Munições João Gomes Vai João Gomes Vai 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 vai